Caros munícipes da cidade de Climane, em nome do Conselho Municipal da cidade de Climane, dos seus munícipes, da minha família e em meu nome pessoal, endereço as nossas mais cordiais saudações. 2018 foi um ano atípico e desafiador. Travámos, todos nós, várias batalhas, algumas delas vencêmo-las, mas sempre com fé. A família climanense, este conglomerado de sentimentos e de fé foi e continuará a ser o nosso maior pilar de suporte. Nesta época natalícia, desejamos que a compaixão, o perdão, o amor ao próximo sejam a bandeira hasteada nos mastros dos nossos corações. Caros munícipes, minhas senhoras e meus senhores, a cidade de Climane não se desenvolverá sozinha. Ela depende de mim, mas também depende de si. Só conseguiremos ultrapassar os desafios a que somos impostos enquanto munícipes e governo municipal, se conseguirmos nutrir valores nobres em nossos corações. Se soubermos dignificar e identificar a nossa essência climanense, se soubermos separar o que nos une do que nos divide. Uma cidade é feita de pessoas e de instituições, mas também são as pessoas e as instituições que fazem qualquer cidade. cada um de nós tem uma cota à parte, um renascimento da nossa cidade. A sua responsabilidade, caro munícipe, começa com a forma como te comportas contigo mesmo, com a sua família, com a sua residência, a sua rua, o seu bairro, o seu posto administrativo e, por fim, como te comportas em relação à sua e nossa cidade. O término de mais um ano é um momento especial, um momento propício para uma ampla reflexão sobre aquilo que realizamos ao longo dos 360 dias do governo. Muitos sonhos viraram realidade em virtude da vossa confiança, do vosso trabalho e do fato de terem acreditado na capacidade de gestão. Esta força e esta união venceram muitos obstáculos, mas também plantaram vários alicerces sólidos para o desenvolvimento harmonioso do nosso município e a construção do nosso futuro comum. Agradeço aos munícipes e ao povo que limanense pelo apoio recebido durante o ano de 2018, que está prestes a terminar. E conto com a ajuda de todos vós para continuarmos a administrar esta linda e bela cidade. Chegamos, caros munícipes, ao fim de mais um ano de luta, mais um ano de trabalho. Juntos passamos por várias alegrias, mas também superamos muitos obstáculos. Agora é a hora de confraternizar-nos na expectativa de um novo ano com esperanças de grandes realizações. 2019 será, sem margem de dúvidas, aquele ano com que todos nós sonhamos. Nos últimos anos, caros munícipes, construímos e inauguramos, fruto da vossa contribuição e dos vossos impostos, o mercado de Sangariveira. As avenidas José Carlos Lobo, Alberto Cassimo, Dr. Leitão Marques, Avenida Amílcar Cabral, parte da avenida Dr. Marquezine, Avenida Eduardo White, Amé Tseco Touré, entre outras. E como sabéis, estamos neste preciso momento a reabilitar a Avenida 25 de Junho, que sai do aeroporto até a Avenida Júlio Zinherere, passando pelo Mercado Central, mas também estamos a construir de raiz mais duas avenidas. A Avenida Joaquim Aquival, que sai do Mercado do Lixo até a paróquia dos Santos Anjos do Qualana, bem como a Avenida 3032, que sai do FIPAG até a zona do Padeiro. Caros munícipes, minhas senhoras e meus senhores, através de um esforço titânico de mais de sete anos, recebemos finalmente, através da Associação dos Bons Sinais, uma luz verde. São mais de 62 mil dólares americanos da Embaixada da Noruega para a reabilitação da nossa Catedral Velha, o mais importante edifício histórico da nossa Europa. Na semana passada, rubricamos em Estocolmo, na Suécia, um acordo de cooperação com o município de Lidingo, avaliado em mais de 300 mil dólares americanos, que serão implementados em projetos para o fortalecimento da nossa democracia local, da nossa juventude, das nossas mães e irmãs, mas também da equidade, gênero e as questões climáticas, ou seja, o meio ambiente. Também queremos partilhar convosco a Boa Nova que vem do município de Setúbal, que está neste momento a financiar com mais de 6 milhões de meticais a construção de uma nova escola no bairro de Ivagalã, onde nossas crianças estudavam ao relento e não tinham aulas quando chovesse. Também, com o apoio do município de Milão na Itália e da ONG italiana Selim, da Província Italiana de Lombardia e da Fundação Manitese, estamos a implementar dois projetos cruciais, fundamentais estruturais e estruturais para o município de Climano. Estamos a falar do projeto Climano Limpa e também do projeto Climano Agrícola, que dentre várias atividades inclui a construção de um centro de compostagem, a construção de um centro de tratamento de resíduos sólidos, nomeadamente plásticos, para além da reabilitação do mercado do Brandão, do mercado central e do mercado do Aquino. Também queremos partilhar a boa nova de que este ano que termina a Organização das Nações Unidas para a Criança, Unicef, declarou a cidade de Climano como cidade amiga da criança, em virtude dos esforços que têm sido feitos por esta edilidade e por vós todos, munícipes da cidade de Climano, para o bem-estar das nossas crianças. Por isso, queremos afirmar com convicção de que muito mais portas de fora e de dentro estão finalmente a abrir-se para investir no bem-estar dos munícipes de Climano, fruto da confiança e perseverança de vocês todos, caros e caros munícipes da cidade de Climano. Em 2018, o ano que termina, a cidade de Climano foi eleita vice-presidente para a África e que foi eleita membro do Comitê Global de Gestão do ICLE, a maior organização de governos locais do mundo. Por isso, afirmamos, sem margem de dúvidas, de que hoje, Climano não é apenas a cidade de que se fala. Hoje, Climano é a cidade com quem se fala. Por isso, desejamos a todos que neste Natal, a família climanense celebre estas vitórias e se sinta mais forte ainda naquele que é o significado maior da vida humana, o amor. Que sejamos iluminados pelas luzes da paz, da união e da solidariedade, transformando os nossos dias em dias de felicidade. É tempo de refazer os planos, é tempo de reconsiderar os equívocos e retomar o caminho para que Climano fique cada vez mais próspero e o povo cada vez mais feliz. É tempo de paz, e é tempo de um futuro venturoso. Que estas festas natalinas sejam de fraternidade, de irmandade, de amor em todos os lares e que, no próximo ano, 2019, as famílias climanenses estejam muito mais unidas, celebrando a paz, celebrando o amor e a felicidade. De facto, como se diz em gíria popular, quem sabe trabalhar, também sabe descansar. Pois é, povo de Climano, sabeis trabalhar, portanto, descansem. E não tamalele abalaga o nosso muito, muito e muito obrigado.